É a Rádio Conectados e a FUNSAI no Digitalks 2023. Caramba, a gente tá produzindo cada conteúdo bacana aqui, meu. A gente já tá com a cabeça cheia, cheia. Mas cheia de informação, cheia de ideias, cheia de perspectivas, cheia de mudanças que a gente quer fazer. E esse é o objetivo do Digitalks, né? O objetivo do Digitalks é você conversar, trocar ideia, ver novas ideias, implementar suas ideias e isso vai gerando um network muito legal. E ainda bem, ainda bem que a Conectados tá aqui, tá produzindo esses conteúdos no YouTube e também nos nossos canais de streaming de áudio favorito, o seu streaming de áudio favorito, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox e por aí vai. Estamos em todos, tá bom? Ó, a gente já falou sobre tecnologia, gestão. A gente falou também sobre inteligência artificial. Falamos sobre rádio, falamos sobre literatura. Cada coisa que a gente falou aqui hoje. Só que tava faltando uma coisa. Falar de música. E é o seguinte, a gente não trouxe qualquer pessoa, não. A gente não trouxe o Kleber Cunha, pagodeiro, de final de semana, pra sentar aqui e trocar uma ideia. Não! Estamos aqui com ele, João Suplicy. Opa, e aí, Gustavo, tudo bom? Prazer estar aqui. Pô, o prazer é nosso, cara. Meu, muito legal. Rádio Conectados, já falei com vocês antes, né? É, então, a gente tava conversando agora há pouco, né? Falando, o João Suplicy, ele veio no programa do Simbora. Aliás, quase toda a família Suplicy veio no programa Simbora. Legal. Só faltou a sua mãe vir aqui e seu irmão, que não tá, né? Não é cantor. O André, o André. É, além do Supla, tem o André, nosso irmão do meio. Eu sou o caçula, né? Cara, que doideira. Uns três dias atrás, eu tava ouvindo o podcast mano a mano. Ah, sim. Ouvindo você, o Supla, né? Eu, Mano Brown, o Supla e meu pai, é. Cara, vocês bateram um papo mó legal, falaram de várias coisas. Só que assim, você tava meio tímido. Eu? É. Eu sou mais tímido, né? Eu sou meio tímido. Então, o Supla falou, o Eduardo Suplicy também falou bastante coisa legal. Então, agora, é todo o seu esse podcast aqui. A gente vai falar com você, só você vai responder. A gente sabe que você tá numa correria, né? Depois daqui, você tem... É, eu tenho uma gravação. Eu trabalho, na verdade, não só num projeto, né? Então, por exemplo, agora eu lancei um EP novo, né? Com seis músicas pela gravadora Biscoito Fino. É, o EP que chama Ao Pé do Ouvido. Pé do Ouvido. Ao Pé do Ouvido. Que tem, além dessa própria canção, Ao Pé do Ouvido, outras cinco. E são todas nesse ambiente bem intimista, como o próprio nome sugere, Ao Pé do Ouvido. Uma coisa tranquila. Eu fiz esse show sábado passado até no Blue Note. Foi muito legal. E, ao mesmo tempo, continuo fazendo o show do meu álbum anterior, que é o Sun Blues. No domingo, no mesmo final de semana, a gente fez com a minha banda esse show Sun Blues, ali no Brooklyn Sessions, um festival massa também. E, além desses, eu tenho um bloco de carnaval, que é o bloco TBT, que toca o ano todo, não só no carnaval. E é como uma banda, porque é uma formação enxuta. E a gente tá gravando um álbum também pra lançar, a partir do final do ano, começar a já lançar algumas faixas. E que estão saindo daqui, eu vou gravar voz numa das músicas. E quando que você para, assim, pra descansar? Isso acontece? Não, isso acontece, acontece. A gente acaba arrumando um tempo pra descansar, um tempo pra se divertir também, né? A gente se diverte também trabalhando, né? E também tem meus filhos, eu sempre separo um tempo pra ficar com eles. Ah, isso é bom, né? Isso é bom demais. Já estão maiores agora, mas ainda é muito importante esse convívio. Que bacana. Bom, falando de música, né? Você tava falando aí de todos os projetos que você tem, FAL. Fala um pouquinho pra gente, além desses projetos, você tá pensando em mais alguma coisa? Você tá querendo criar? Você já tá pensando no seu novo álbum, né? Você tá criando esse pela Biscoito Fino? É, esse com a Biscoito Fino foi o que acabou de sair agora, né? Então, eu fiz esse show, que foi praticamente a estreia desse show, Pé do Ouvido. Eu fiz junto com a cantora Bruna Black. E é um show que eu acho bacana sempre fazer junto com alguma cantora convidada. Pelo menos algumas músicas, que acho que dá um contraste legal, né? Eu tenho uma voz mais grave e tal. E uma cantora costuma... E são músicas românticas, acho que fica bonito, né? Quando tem também a participação de uma cantora junto. Então, eu vou fazer, por exemplo, também na Penha, na Casa de Cultura da Penha. Vou fazer em outubro esse mesmo show. E o bloco a gente tem tocado direto. A gente faz todo o primeiro domingo do mês, a gente faz um ensaio aberto na Casa das Caldeiras. No quintal da Casa das Caldeiras. Caldeiras é um lugar super gostoso e tal. E o Sun Blues também tem enrolado. Vamos fazer interior, enfim. E agora estamos gravando esse álbum do bloco, né? Que é para sair aí para o final do ano para o ano que vem, né? Então, agora... Fora isso, ainda tem o Brothers ao Brasil, que eu fiz com o meu irmão. A gente retomou, né? Também. Legal. Com o Supla. Só que não é uma coisa que... É prioridade dos dois agora. Porque cada um está focado no seu próprio trabalho solo, né? E... Então... Mas... Volte e meia rola da gente fazer algum show do Brothers e tal. Lançamos várias músicas, vários singles também. Desde a pandemia, que foi quando a gente se reuniu de novo para compor e tal. Esse projeto do Brothers ao Brasil foi aquele que vocês fizeram no turnê pelos Estados Unidos? Sim, sim, sim. Fizemos muito. Conta um pouquinho aí. Como é que foi essa ideia? Por que vocês escolheram os Estados Unidos para fazer? É... A gente... A gente... A gente ia e voltava. A gente ia lá, fazia uns shows, voltava para a Europa também e tal. E aí, numa dessas viagens, uma vez que a gente foi para Nova York, a gente fez um show num pub ali. Aí teve uma moça que viu a gente, perguntou se a gente tinha empresário, gravadora, Estados Unidos e tal. Então, a gente não tinha. Aí ela falou, ah, deixa eu ligar aqui para os meus amigos dessa gravadora em Los Angeles, que é a Side One Dummy. E aí, os caras pagaram a nossa passagem para ir para Los Angeles, fomos lá e fechamos o negócio. E aí, eles colocaram a gente várias turnêas nos Estados Unidos. Então, aí foram mais de 300 shows só nos Estados Unidos. Caramba! E isso no período de quanto tempo? Ah, isso... Alguns anos, porque a gente... Não é que a gente ficou direto lá. A gente ficava, tipo, três meses, voltava. Era por temporada. É, fazia temporadas. E aí, quando fazia também, era show todo dia, assim, todo dia. Não era coisa só de tocar no final de semana, que costuma rolar. Aqui, principalmente show sexta, sábado, às vezes quinta, a gente vê de quando tem mais... E lá eram essas turnêas que eram todo dia mesmo, cada dia numa cidade. Vocês fizeram algumas parcerias durante esses shows? Sim, sim, várias, várias. Cantavam com artistas nativos? É, tem uma banda, Agro Lights, que a gente fez um som junto muito bom. E as turnês eram normalmente junto com outras bandas, né? Ah! É. Tem uma turnê muito louca aqui, foi a mais louca que eu já fiz, foi a que chamava Warped Tour, né? Que os caras... É um... Na verdade, é um festival itinerante, assim. O maior que... Mas os Estados Unidos não tem mais, né? Mas é... Era um negócio gigante, impressionante, porque cada dia eles montavam um festival. É... Enorme, assim. Cada dia numa cidade diferente dos Estados Unidos. E aí, tipo, você acordava, tava naquela cidade, aí você via a hora que era ter o show, e aí... Pô! Aí acabava lá pro... Depois você viajava e acordava no outro dia noutra cidade, e era o mesmo festival montado noutra cidade. Caramba! E por dois meses, um negócio muito doido. Que doideira, né? Que organização... É que assim, os Estados Unidos é um pouco melhor pra você ir viajando... Eu não sei se fosse... É as estradas, é as estradas, são boas. Eu acho que é um pouco melhor, assim, pra locomoção terrestre e tal, né? Até aérea mesmo. Dá um pouco mais de condição. Então, eu acho que dá pra fazer esse tipo de coisa. Mas assim, por quê? Por que loucura? Por conta disso? Por conta da correria? É, é... É, é porque depois de vários dias você... É, porque a gente dormia no ônibus também, né? Então... E aí, tomar banho também era... Era meio que um... Tudo no... Meio... Na estrada. É, no ônibus não tinha chuveiro. Tinha um banheiro, mas não tinha chuveiro. Então, lá no festival tinha um lugar ali meio que tomava banho. Mas não é sempre que você queria ir naquele lugar lá tomar banho, né? Às vezes passava só aquele... Aquele desodorante. O panozinho úmido e tal. E... E vamos que vamos. Cara, assim... Nesses shows, assim... Não dá meio que uma surtada, não? Você não fica meio que... Sabe o que você fala? Meu, pelo amor de Deus, mas a gente tá dois meses assim... Sim, sim, bastante. Ainda mais porque... Paga um hotel! É, não. Às vezes até ficava em hotel, mas muitas vezes não compensava muito, sabe? Que era passando rápido. Mas é... Não, era... É... Eu tinha... Meus filhos estavam muito pequenos ainda. Então, era... Pra mim, especialmente... Eu sou planão porque ele não tinha filho, não tinha namorado, não tinha nada. Ele é essa vida, né? É, vida louca pra forever. Essa vida responsável que ele tem. É. Aí, então... Eu ficava com uma saudade fodida dos filhos, né? E pensando o quanto que eles sentiam falta de mim. Então, isso foi foda, assim. E isso que acabou fazendo a gente também ficando, às vezes, recusando umas coisas de ir pra lá, né? Em algumas ocasiões. O Supra também tinha muita coisa de TV acontecendo aqui. Então, a gente... É... E o Brothers tava indo bem aqui também. Enfim. E chegou um momento que eu queria já retomar minha carreira solo também, sabe? De... Ali, é... Sentia muita falta de... 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 Poder fazer outras coisas que não cabiam artisticamente dentro do Brothers, né? Da proposta do Brothers. De alguma forma, ser o... O artista solo ali sozinho, deixar o show ou aquela melodia do jeito que você quer, né? É, porque tem coisa... A banda tem um certo conceito, uma certa ideia, né? E às vezes nem sempre... É... Às vezes você faz outras coisas e não cabe ali. Aí, quando... Pô, eu vi que tinha um... Um monte de música inédita guardada, né? Vou pegar uma água. Eu vou ver se... Eu até tô vendo se tem um cafezinho que eu recusei antes. Agora eu vou aceitar o cafezinho. Cafezinho aqui da Conectada. Esse é o nosso querido Kleber Cunha. Produtor. Faz café. Corre atrás do pessoal. É... Faz foto. Fiquei sabendo que ele manda um pagode também, né? Ah, ô! Esse aí? Pagodeiro das antigas. Você tem que... Aliás, ó. Pessoal aí que tá curtindo o podcast, ouça o programa do Kleber Cunha na Rádio Conectados. Toda terça-feira, ao meio-dia, programa Roda de Samba. Melhor dos anos... De pagode e samba dos anos 80 e 90. E, ó, sabe muito, tá? É mesmo? De cabeça ainda. Aí. Legal, legal. Mas a gente tava falando, né? Dessa parte. Às vezes é bom a gente fazer o show, a apresentação da forma que a gente pensa, da forma que a gente curte, o que a gente acha melhor fazer. Sim. É... É... Agora, como eu... Mas eu também sou muito... É... Meio que... Várias coisas, né? Eu sou bem múltiplo, assim. Então, eu... Eu... Pra mim é legal ter diferentes trabalhos acontecendo, sabe? É... Muita gente até diz, não, isso aí... É... Não é bom você fazer... É... Você deveria fazer só uma coisa e depois só outra coisa. Mas eu não consigo muito. Eu faço... É... Vou fazendo... Então, eu tenho o bloco, tenho o trabalho ao pé do ouvido, que é um show intimista. Tenho o Sun Blues. E vou fazendo, vou fazendo e... E tá legal, porque também, às vezes, tem alguma... É... Oportunidade que, de repente, um trabalho não combina, né? Uma proposta de show, aí a outra combina. Então... Então, até acabo ficando com a agenda bem cheia aí de show. E é isso que a gente gosta, né? É... Ainda bem, né? Tocar... Né? Ainda bem. João, o Giselleiro não para, não para. Ele chegou aqui pra dar entrevista com a gente. Falou, não, peraí, eu tenho 20 minutos. Desculpa. Eu tenho uma gravação pra fazer e tal. É, obviamente, que a gente entende, né? A gente agradece muito você por ter disponibilizado esse tempinho que você teve na agenda pra falar um pouquinho com a gente. Ah, valeu, é um prazer. Meu, a gente tinha 80 mil perguntas pra fazer, mas, óbvio, a gente entende. A gente sabe, né? É... Que vocês têm compromisso e tal. E, assim, a gente agradece muito, de verdade, por esse tempo que você teve pra falar com a gente. Valeu, eu que agradeço o convite. E quero convidar todos aí a ouvir, então, esse novo trabalho que eu lancei, que é Ao Pé do Ouvido. Ao Pé do Ouvido. Já tá nas plataformas de streaming? Tá nas plataformas digitais. Ah, legal. Ó, você que tá aí na sua plataforma de streaming favorita, depois que terminar esse podcast, vai lá. É só digitar, no Pé do Ouvido. Ao Pé. Ao Pé do Ouvido, desculpa. Ao Pé do Ouvido com o João Suplicy. Com o João Suplicy. Você vai curtir. Ao Pé do Ouvido. Quer dar uma palhinha? Relaxado nos seus braços, sou teu abrigo e você o meu. E tudo que eu disser só vai ser dito ao Pé do Ouvido. Aí, ó, pra você que tá ouvindo com fone de ouvido. Rapaz. É isso aí. Valeu, João. Muito obrigado. Valeu, querido. Muito obrigado. Um abraço a todos ainda, conectados. A gente segue na programação do DigitalX 2023. Valeu!